Rapaz é executado no meio de uma rua no bairro Rio Marilão, em Vila Velha. A família estava na igreja. Aí os pais souberam que tinha acontecido um crime lá na região e foram para o local do crime. Quando chegaram lá, manda pro ar. Após o crime, a rua ficou cheia de curiosos. Uma ambulância do SAMU até foi acionada, mas a vítima, de 32 anos, já estava sem vida. Perto do corpo, várias cápsulas de pistola calibre 9mm. Na parede, as marcas dos disparos. De acordo com testemunhas, o homem estava bebendo na hora do crime. O pai e a mãe dessa vítima estiveram aqui na região do crime. Muito abalados preferiram não gravar entrevista. O pai contou que estava na igreja quando soube do crime e que, ao chegar aqui no local, descobriu que se tratava do próprio filho. Na hora do homicídio, a rua estava bastante movimentada, mas, ainda assim, moradores disseram que não sabem se foi uma ou mais pessoas que executaram o rapaz. Gente, ainda em conversa com os familiares, eles nos contaram que esse rapaz era usuário de drogas, que toda a família era evangélica e que eles sempre aconselhavam esse homem a sair do mundo das drogas. Só que a vítima nunca escutava esses conselhos. Investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios estiveram no local fazendo os primeiros levantamentos, que podem ajudar a polícia a chegar no autor ou autores do crime.